Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer o meu vídeo da revista Eudora, ciclo 2, que vai começar sexta-feira aqui na minha região, dia 12. A minha região é São Paulo, interior. Começa o ciclo dia 12 e eu acredito que seja um ciclo de 21 dias, né? Eu vou comentar com vocês algumas coisas da revista, vou deixar o PDF aqui do lado pra vocês, porque a minha câmera não é muito boa, então eu aproximo a revista pra vocês verem, acaba não dando certo. E eu comecei a fazer esse tipo de vídeo porque eu não consegui achar uma posição em um lugar bom pra poder gravar a revista assim pra vocês verem. Então, a gente comenta que é até melhor, porque tem muita gente que tá começando que não tem muita ideia do que vai pedir, do que vai fazer, qual o produto que vende mais, né? E aí, assistindo vídeos e comentários da revista Abertura de Caixa, dá pra ter uma noção melhor. Se você quiser acelerar o vídeo, vai nas configurações, aqui ou aqui, não lembro, e acelera a velocidade do vídeo, você assiste em duas vezes, que é muito mais rápido, porque geralmente esses vídeos demoram, né? Então, vamos lá. Capa da revista já é lançamento de Nina Secrets. Gente, eu não lembro a quantidade, mas é mais que 10 de lançamentos que vai ter da Nina Secrets desse ano. Então, prepara o bolso, porque pra acompanhar, minha filha, vai dar trabalho. Lançamento aí da paleta, do iluminador, vamos ver aqui na próxima página. Essa paleta multifuncional, ela já tinha saído da revista há um tempo, não tava vindo. E aí, tem a opção agora de duas paletas de cores. Aluminos 1 e Aluminos 2. Parece que a número 2, a pigmentação dela é um pouco mais escura, pra pegar vários tons de pele, né? E aí, essa paleta, ela tá saindo 94 e 99. Eu tenho a paleta número 1. Eu amo ela, é muito prática. Dá pra você usar como blush, contorno, iluminador, sombra. E dá pra fazer, assim, diversas sombras com o contorno, com o blush, com o iluminador. Fica bem bonito. Não sei se eu vou pegar pra pronta entrega, mas eu vou divulgar ela, né? Como eu já tenho, já vou fazer vídeo pra ir divulgando. A número 2, eu estou pensando em comprar pra ver, né? Mas eu não tenho certeza ainda. E o iluminador de corpo e rosto, ele é de 60ml, size 59 e 99. Tem um iluminador corporal da Kempis Berenice, de 200ml, sai próximo desse valor, e esse valor é promocional. E tem também da Eudora, o Aurengol, que também é próximo desse valor, e é de 200ml. Então, eu vou pegar um pra testar com vocês, mas eu não sei se eu vou pegar pra pronta entrega. Posso divulgar e pegar por encomenda, né? Gloss Luminous. O gloss tá saindo de 39,99 por 32,99. E o gloss é a mesma coisa, gente. Eu vou pegar pra testar com vocês, mas não vou pegar pra pronta entrega. Porque eu tenho o gloss aqui da Avon, o gloss da Eudora, então eu vou esperar um pouquinho. Não vou investir em nada agora, assim, de imediato. Na próxima página, a gente tem promoção da esponja de maquiagem, de 34,99 por 24,99. Eu tenho aqui na loja. Demora um pouco pra sair, eu até peguei uma pra mim, mas sai, tá? Quem tem noção, assim, de valor, de qualidade, compra. Mas é bem difícil. Então, se você tá começando a sua pronta entrega, não te aconselho a comprar, não sei o que você tenha pedido. Pincel multifuncional eu tenho aqui na loja, não vou comprar. Tá saindo de 52,99 por 41,99. Eu ainda não testei esse pincel. Mas ele é pra diversos tipos de produtos, né? Em pó, em creme, em líquido. E pode usar aí pra base, corretiva, etc. Na próxima página, a gente tem a base dele, tint, na promoção. Eu não sei, eu tenho algumas ainda na pronta entrega. Eu vou divulgar a promoção das que eu tenho aqui. Teve algumas cores que eu tentei pegar, não tinha disponível na última vez. E o corretivo da Nina, provavelmente, eu vou ver se eu pego algum. Da linha Glam, eu fiquei meio com medo, porque eu não conheço muito bem, não usei. Mas da linha Perfect Match, da linha Secret, eu tenho já a cor número 5. Então, é mais fácil pra pegar aí um demonstrador, pra pegar uma pronta entrega. Pincel dense, tá na promoção, tá saindo de 64,99 por 51,99. Eu vendi alguns pincéis quando lançou, né? Que veio, acho que, 49,99 na promoção. Qual que a diferença aí do valor que vai vir, dá até pra fazer, né? 49,99. Não sei se eu pego. Eu acho que eu vou começar a divulgar e ver se tem alguém que queira recomendar aí. Aí, agora temos aqui o batone na Secret Skin Matte. Esse batom, gente, ele é muito bonito. Pelo que eu vejo nos vídeos, ele é muito leve, o acabamento dele, assim, fica bem até o dado lábio. É muito pigmentado, mas eu não vou pegar ainda, porque eu tenho alguns na pronta entrega, assim. Não dessa linha, tem o batom da Avon, que eu quero terminar, né? A pronta entrega tem o batom Duo Clinical, eu tenho o batom Solo, eu tenho o batom Matte Tint Descomplica. Então, eu vou esperar um pouco. Pelo jeito, vai sair, né, esse batom da revista, porque agora só tá com quatro cores. Não sei. Se tiver alguma promoção progressiva, talvez eu pegue essas coisas mais claras, porque não tem muita opção de batom de claro aqui na loja. Aqui a gente tem o blush na cor pêssego, na promoção, ele é um blush cremoso, né? Ele tá saindo de R$52,99 pro R$42,99. Já falei várias vezes que blush não é uma coisa que eu vou investir com valor muito alto, né? Blush, contorno, pó, essas coisas que não saem tão bem. Demora um pouco pra sair, aí, como eu disse já, eu quero investir em produtos que têm saída rápida. Bom, aqui a gente tem a promoção da máscara Infinity, que é uma máscara de crescimento. Ela sai de R$59,99 por R$44,99. Eu tenho a Infinity em casa, mas é a da primeira vez que lançou. Acho que é volume. Infinity volume. Acho que sim. E o problema dela é que ela borra demais, gente. Ela borra mais do que a bomba e volumácio, assim, durante o dia. Às vezes, se você for passar a mão, eu passei a bomba e volumácio. E não sai, assim, fácil de ficar borrando, né? Mas essa Infinity, ela carimba muito fácil. Então, eu acabei não investindo aqui pra loja. E a de crescimento eu não comprei. Mas acho que pra você investir em pronta entrega, assim, de imediato, assim, não vale muito a pena. Bom, aqui nessa página a gente tem skincare na promoção. O sabonete em barra, ele estava por R$26,99, né? No ciclo do 17. E aí ele veio por R$29,99 no ciclo 1. E agora ele está na promoção por R$24,99. Também tem o esfoliante facial de R$52,99 por R$42,99. Tônico micelar de R$32,99 por R$49,99. E o hidrabalme mineral de R$39,99 por R$29,99. É só o sabonete em barra que eu vou comprar alguns, porque eu vendo bem e só tenho dois aqui na pronta entrega. Eu vou pegar alguns. O tônico micelar, não sei. Da outra vez eu tentei pegar e não tinha estoque, acabei desistindo, mas talvez eu pegue um, né? Pra ter uma pronta entrega aí de skincare, alguma coisa diferente. Aqui na parte de instantes, temos o hidratante corporal de baunilha de R$48,99 por R$34,99. Eu tô sem aqui, com certeza eu vou pedir. E se você trabalha com pronta entrega, tá querendo começar a sua pronta entrega, peça e tire um demonstrador. Porque isso ajuda a vender demais o produto. Principalmente porque os hidratantes de instância, eles têm uma textura sem aveludada, que seca rápido, não fica aquele derretendo, pegando assim no creme. Então, vale a pena, tá? Também tem o refil na promoção, tá saindo de R$37,99 por R$27,99. Linha de maracujá na promoção. Gente, deu trabalho pra vender o hidratante de maracujá. Muito trabalho. Eu vendi alguns pra presente, mas assim, não sei se eu vou investir. Provavelmente não. Tá saindo de R$48,99 por R$38,99 o hidratante regular e o refil de R$37,99 por R$29,99. Você comprando creme relaxante de 180ml mais o spray corporal, você paga de R$102,98 por R$84,99. Eu até pensei em pegar o spray, porque não tem nada assim tão cítico, né? Tão cheirinho mesmo do maracujá. Mas, como tem que comprar o creme relaxante, eu não vou pegar. Aqui em Lapiel, ó, eu não tinha reparado nisso. Aí eu fui fazer o pedido do spray de Tâmaras Egípcias no ciclo 1 e eu vi que só tinha o spray corporal do Lótus do Oriente aqui do lado. E eu fui procurar a linha inteira de assalho da revista. Eles venderam muito no... em dezembro, né? Que tiveram vários presentes de Lótus do Oriente. E agora na revista só tem o spray corporal. Não sei, não... Quando foi que eles notificaram que ia tirar a revista? Não sei se tá tirando mesmo, se de repente vai ficar só o spray mesmo. Eu gosto dessa fragrância, vendo bem. Pelo menos o spray corporal vendo muito bem dele. E tô aqui, só tá o spray corporal. Na linha de cabelos, ó, nessa página a gente já tem uma super promoção de ciagens, só que não, né? Tá saindo com 10% de desconto o combo de shampoo mais condicionador do Nutri Rosé ou do Nutri Olhos Poderosos. Gente, 10% de desconto. É... Nutri Rosé, se eu investir, eu vou investir em um ou dois kits. E Nutri Olhos Poderosos também, se tiver estoque, né? Vou investir em dois ou três kits. Porque não é uma linha... Não são linhas que saem muito rápido. Principalmente Nutri Rosé. Aqui pra mim não é uma linha que sai assim, que tem muita procura. De vez em quando uma pessoa ou outra fala Ah, eu uso essa linha, eu gostaria de pedir. Mas não é sempre. É muito difícil. Então eu vou ter se eu tiver um combo. E do Nutri Olhos Poderosos eu vou pegar porque eu uso, eu amo essa linha. Acho que é pro meu cabelo, assim, desmaia. Parece que eu fiz progressiva. Então vou pegar por causa disso, mas não pelo valor. Não vou pegar muita quantidade, não. Eu achei que ia vir promoção de Eudora Kids, mas... Ou Eudora Baby, mas não veio. Eudora Kiss Me Lovely. Gente, edição limitada. Continua como edição limitada, que eu vi um banner. E eu não sei se é porque era da outra vez. Mas aqui na revista não tá escrito nada. E dessa vez eu vou me render ao Kiss Me Lovely. Porque é... É um perfume, assim, que eu acho que as minhas clientes vão gostar. A embalagem dele chama muita atenção, né? E o preço também. Então eu tô saindo de R$84,90 pros R$74,99. O hidratante não está na promoção, mas comprando no combo. Você paga R$89,98. Então eu vou pegar alguns combos, porque também dá pra vender o perfume no preço cheio depois. E dá pra vender o hidratante separado, mas aqui, tipo o Dia das Mães. Eu sei que veio aí no... Na Black, mas aqui pra mim não estava disponível pra pedir. Então eu não aproveitei. Estava uma super promoção desses hidratantes de Kiss, né? Aqui a gente tem o creme acetinado do Royal. Mas eu não vou investir no creme acetinado. Porque eu nunca peguei desse perfume. Eu não vou abrir demonstrador. Eu não tenho tanto endereço. R$97,99 por R$85,99. Quando vier o Rouge, eu vou pegar demonstrador dele. Vou abrir demonstrador. Porque é um creme muito cheiroso e penetra no lugar, assim. Ele exala demais. O Golden está na promoção nesse ciclo, no ciclo 1. Mas eu não consegui pegar. Estava sem estoque. Promoção do Immense. Não é a melhor promoção de todas, mas é o que temos, né? Eu vou pegar porque eu estou só com dois. E é um perfume que vende muito bem. Principalmente que logo tem o Dia das Mães. E aí é uma fragrância que é um pouco mais neutro. Levemente adocicada. Então eu vou pegar, sim. E se você não tem nenhum perfume na sua pronta entrega, pode investir no Immense. E com certeza você vai ter venda dele. Principalmente se você conseguir abrir demonstrador, né? O creme também está na promoção. Também não é a melhor das promoções. Mas espero que tenha pelo menos alguma coisa na revista do revendedor. Comprando o combo, né? Talvez saia mais barato. Mas é um... Como fala? É uma esperança, né? Não sei de nada. Está saindo de R$ 49,99. Foi R$ 44,99. Eu vendo a R$ 39,99 esses cremes. Mas eu vou ter que aumentar. E... E sai, tá? O Immense é difícil ficar. Diva demora um pouquinho mais para sair, mas sai também. Colônia Diva Nui. Ai, quero só ver se vai ter estoque dessa colônia. Gente, eu estou precisando pegar essa colônia. Porque muita gente pergunta. Muita gente já teve essa colônia. E eu não consigo pegar estoque dela. Quando está na promoção, né? Quando não está na promoção, nem tem. Está saindo de R$ 129,90 por R$ 104,90. E se eu pegar, eu vou abrir demonstrador. Porque eu tenho, só não tenho ela aqui na loja. Promoção do All in Gold. All in Gold eu tenho na loja um ou dois, se eu não me engano. Acho que um. E eu não vou pegar por enquanto. Porque não é, assim, rápido, né? De sair. E aí, está a loção iluminadora que eu falei para vocês. Está saindo de R$ 49,99 por R$ 44,99. Se tiver estoque, eu vou pegar ela. E o iluminador da Nina, apesar de ser para o rosto, para o corpo, ele está saindo R$ 59,99 de 60 ml. Então, só se eu tiver encomenda, eu vou pegar ele. Eudora, Magnifique Audaz, está na promoção. Eu ganhei várias amostrinhas. Muita gente gostou, se apaixonou pelo cheiro. Está saindo de R$ 189,90 por R$ 159,90. Mas não é um perfume que eu vou investir ainda. Eu assisti um vídeo da Carol Reis. E ela falou que ela não conseguiu vender nenhum. De quando lançou. Então, eu não estou muito afim de arriscar. Porque parfum demora mais para vender mesmo, né gente? Bom, aqui a gente tem promoção de antitranspirante, né? Tem o aerosol de chá verde de R$ 30,99 por R$ 25,99. Tem o em creme de chá verde de R$ 22,99 por R$ 17,99. Se você levar três, você paga dois colons. Sai R$ 13,99 cada. Levando três colons. Strong Tension de R$ 34,99 por R$ 28,99. E aqui tem o combo Impression Legend. Se você levar... Do que eu entendi, se você levar dois, você paga R$ 52,49. Promoção de Clube 6 Exclusive. Por enquanto eu não vou investir. Eu tenho um aqui ainda. Demorou muito para vender. Está saindo de R$ 134,90 por R$ 109,90. E quando vir o ciclo, eu coloco o meu também na promoção. E o Voyage também. Eu tenho, acho que, duas ou três unidades aqui. Mesmo valor. Não vou investir, mas vou colocar o que eu tenho aqui na promoção. Eudora H. Rui Ready. Rui? 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 Não sei como fala. Está saindo de R$ 109,90 por R$ 92,90. Eu não sei como é esse perfume. Muita gente fala bem. Mas eu não vou arriscar por enquanto. Vou deixar só esses que eu já tenho na promoção. Porque eu tenho a H Refresh. Acho que eu tenho dois ainda. E, gente, faz tempo. Desde quando lançou. Eu vendi dois ou três. E está demorando para sair. Então, eu não vou me vestir. Impression Legend está na promoção. Um Parfum de R$ 209,99 por R$ 179,99. Eu não sei se eu vou investir. Provavelmente não. Porque eu tenho o tradicional in black. Apesar que o in black acabou aqui. Mas eu teria que abrir um demonstrador. E eu não estou muito afim. Aqui repete a promoção do In Strong Intention. Marilas All. E agora, no final da revista, repete algumas promoções. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é porque eu compro que vocês têm que comprar. Muitas vezes eu falo assim. Ah, esse eu vou investir. Às vezes eu, na hora, eu repenso. Falo, ah, eu não vou pegar dessa vez. Às vezes é um produto que não sai aqui para mim. Sai bem para vocês. Se você é revendedora, comenta aqui o que você vende mais. O que você vai aproveitar. Para também ajudar as outras pessoas que têm dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no meu canal. Um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.